Os anjos querem que você ouça essa mensagem. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esta foi a fala de Deus para Josué quando ele passou a assumir o papel de líder do povo de Israel. Ele deveria continuar a jornada da conquista da terra prometida, Canaã, no lugar de Moisés, que tinha morrido. Ouvindo esta ordem tão enfática de Deus, seja forte e corajoso, podemos ser levados a crer que Josué tinha um perfil típico de um líder. Sim, talvez ele tivesse naturalmente uma personalidade marcante e atitudes ousadas, Mas o que vale a pena você prestar atenção é o que determinou Josué ser escolhido para ser o sucessor de Moisés. Com certeza, não foram as suas qualidades humanas, mas sim, o fato dele ser alguém que andava com Deus em fidelidade. Isso fez estar apto para ocupar uma posição tão importante. Mesmo que uma pessoa, antes de ter um encontro com Deus, seja tímida ou extremo e insegura, se ela anda com Deus, passa a ter a sua força, ousadia e coragem. Por isso, você não precisa ser visto como forte pelas pessoas ou ser um líder nato. Nenhuma destas características ou habilidades são necessárias para que Deus faça a obra que Ele quer fazer através de você. Os únicos pré-requisitos que você precisa ter são, crer nele, andar com ele e estar disponível para ele. Não se rotule como medroso, covarde, tímido ou incapaz. Não olhe para você de maneira natural, não conte com suas qualidades humanas. Se o Senhor te fala que você é forte e corajoso, creia nele e assuma as suas novas características. Deus te capacitará com a habilidade, a força e o talento que você precisar. Confie nisso e não subestime a pessoa que você se tornou ao ser feito um filho legítimo de Deus. Façamos neste momento uma oração juntos e no final deixe seu amém nos comentários. Querido Deus, mesmo que eu não me sinta forte e corajoso, em Ti, eu posso agir em ousadia e coragem. Se eu crer que o Teu poder opera através de mim, eu sei que serei impulsionado por Ti em direção às grandes conquistas que o Senhor já reservou para a minha vida. Posso superar obstáculos e romper todos os meus limites porque o Senhor me capacita em todo o tempo. Obrigado por isso. Amém.